Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago preparação de pele Mostrei pra vocês como que eu faço, os produtos que eu uso, todo o passo a passo, contei os meus segredos, tá? Então já deixa o like nesse vídeo que tá bem completo, cheio de dicas E se vocês quiserem saber como que eu faço a minha preparação de pele, é só continuar assistindo o vídeo Bom gente, então vamos começar a maquiagem de hoje, que é a preparação de pele, né? Lembrando que eu já estou com a minha pele limpa, já lavei, tudo certinho, é muito importante antes da maquiagem Porque ajuda na duração, ajuda no acabamento, mas então é muito importante esses passos de limpeza da pele antes da maquiagem Vou começar com o meu serum Gotas de Encantamento da Ruby Rose Que é um serumzinho assim, ó, bem aquoso Parece uma aguinha mesmo Ele ajuda no controle da oleosidade e também na fixação da maquiagem Então já serve como nosso primer Eu adoro ele, porque assim, a minha pele é extremamente oleosa Então eu sempre dou preferência a esses produtinhos mais líquidos A serum, na verdade Porque a minha pele absorve muito mais rápido E não fica aquele aspecto molhado demais na pele, entendeu? Ele seca muito rapidinho A pele absorve com muita facilidade Por ele ser esse produto fluido, digamos assim E ele fica bem grudentinho quando seca Isso faz com que a base grude Entendeu? E não sai nunca mais essa base Brincadeira Bom, gente, como vocês podem notar Eu tenho muitas manchinhas avermelhadas na pele Raqui e tudo mais Então se eu vier com a base diretamente Possa ser que a base não cubra esses vermelhinhos Então a gente precisa de um corretivo Pra neutralizar os tons avermelhados da pele Que é o corretivo verde Esse aqui é o da Ruby Rose Ele é muito pigmentado Então tem que aplicar muito pouquinho O corretivo verde Ele vai neutralizar Os tons avermelhados da pele, certo? Venho colocando e já vou espalhando Porque esse corretivo é muito pigmentado Venho aplicando Se vocês quiserem, depois eu posso gravar um vídeo Só de corretivos coloridos Mostrando pra que serve cada um Cada cor É um pouquinho que eu boto E olha como ele já rende Então vem esfumando tudo Pronto Já apliquei nas minhas manchinhas vermelhas Agora eu vou vir com o corretivo do tom da minha pele Pra facilitar a cobertura da base Aqui onde a gente aplicou O corretivo verdinho Ele vai cobrir Sabe esse Verdinho aqui da pele E a base vai só Ajudar mais ainda na cobertura Gente, sério Toma muito cuidado com esses corretivos coloridos Porque Pra sua pele não ficar manchada Então tem que cobrir muito bem Muito bem mesmo Por isso que eu sempre venho com o corretivo Antes da base Que é pra poder cobrir muito bem Volto com o dedinho E vou dando toquezinhos pra Espalhar tudo muito bem Camuflei esse corretivo verde Agora a gente vem com a base E gente, pra mim a base é um dos passos mais importantes Na preparação da pele Eu acho que a escolha de uma boa base Diz muito sobre o acabamento final Então, invistam em uma base Que dê certo Na sua pele Veja a questão de tom Veja Se dura na sua pele Como que fica o acabamento Se acumula em alguma região Tudo isso diz muito No resultado final da maquiagem Eu já testei várias bases Por minha pele ser extremamente oleosa Eu tenho muita dificuldade Em encontrar uma base Que segure toda essa oleosidade Então, a minha base preferida da vida É a Time Wise Da Mary Kay Eu já uso há um tempo E eu não consigo trocar ela por nenhuma outra Porque Não consigo encontrar Nenhuma outra base Que funcione tão bem pra mim Como ela Então Investir numa base Diz muito Tem muita base no mercado nacional Bases mais baratinhas Vou vir com a esponjinha Bases mais baratinhas Que o pessoal gosta muito Inclusive eu já testei algumas Mas não dá certo Na minha pele Não funciona Então Eu não consigo trocar A base da Mary Kay Não consigo Pra minha pele Ela é a que Ela é a que melhor Funciona Vem aplicando Em todo o rosto Com a esponjinha Vocês podem ver Que eu não é quando Porque eu quero cobertura Nessa pele A minha pele Tem muita manchinha Tem muita acne Então eu preciso De cobertura Nessa pele E eu acho assim Que se a base Ela tá do tom Certo pra você Não tem por que Ter medo de usar Não tem por que Aplicar Um pouquinho assim Sabe E ir espalhando Por todo o rosto Eu conheço muita gente Que faz isso É E gente Pode passar a base Tranquilamente Se ela tá Do tom Da sua pele Não tem por que Ter medo A não ser Que ela esteja Do tom errado Aí é outra história Sujei a sobrancelha Quando eu chego aqui Eu tomo cuidado Pra não Passar a base No meu sinal Porque eu não gosto De cobrir ele Vou aplicando Tudo Essa base Quando eu passo Ela fica Meio clara Mas depois Ela oxida Aí fica Do tom Certinho Pra mim Esponjinha Pra base Esponja úmida Sério Quando eu comecei A usar Esponjinha De base úmida Mudou tudo Aqui é o corretivo Mudou tudo Ela fica mais macia Sabe Fica uma coisinha Gostosa de aplicar Base aplicada Agora nós vamos Devolver os contornos Pra esse rosto Porque a base É natural Deixar esse aspecto Fantasma Tirar todas as cores Os contornos As sombras E aí a gente Vem com o contorno Pra devolver As sombras Naturais do rosto Aproveita também Pra dar uma afinada Porque na maquiagem Tudo que a gente Escurece A gente bota Pra trás A gente esconde E tudo que a gente Clareia A gente bota Pra frente Sabe É o que a pessoa Mais olha Assim O impacto Que dá De primeira Assim É com o tom claro Então eu vou Vem com a minha paletinha Da Ruby Rose O tonzinho do meio Que ele é o mais clarinho E eu vou aplicar E eu vou aplicar Aqui Gente Sabe esse meio Da orelha Aqui Daqui Em direção A boca Tomando cuidado Deixa uns Três dedos Antes Porque se você É importante Esfumar tudo Muito bem Aqui eu vou Primeiro aplicar E depois eu esfumo Tudo Venho aqui na testa Porque eu tenho Problemas com a minha testa Porque eu acho ela grande Então eu contorno Toda ela Se você tem A testa Pequena Você faz Só uma sombra Nas laterais Só mesmo Pra devolver O sombreado Do rosto Certo? Mas Como eu acho A minha testa Grande Eu contorno Toda ela Vem contornando Tudo Vem aqui embaixo Também Pra quem tem Essa papadinha Passa aqui Porque já dá Aquela disfarçada Né? Passa aqui Agora no nariz Eu vou trocar De pincel Vou pegar Um menorzinho Ele é meio Achatadinho E aí O meu nariz Ele Começa fino E ele vai Alargando aqui Então eu não preciso Vim com O contorno De cima Até embaixo Porque assim O meu nariz Vai permanecer Do mesmo formato Então eu venho Só Aonde meu nariz Abre E aplico Só aqui Se o seu nariz Ele começa Largo de cima Aí você já Começa de cima Pra baixo Eu fecho aqui Pra dar uma Empinadinha No nariz Ó Tá vendo? Só isso mesmo Isso depende muito De cada nariz Vou vir com o corretivo Da trata Na cor Claro Vou aplicar Esse corretivo Ó Bem aqui Abaixo Dos meus olhos Fazendo um Triângulo Triângulo Pra deixar Essa região Bem Iluminada Ó O centro O centro Do rosto A gente Escurece As laterais E o centro A gente Ilumina Aqui no centrinho Do nariz Aqui no Meiozinho Da testa E agora É só Esfumar Vou começar Com o lado Mais escuro Vem com a Esponjinha Mesmo Esse corretivo Esfuma Bem Facinho Só ir dando Batidinhas Que dá Tudo certo Ó Vem aqui No nariz Ó Tá vendo? Agora Eu vou Na parte Mais clara Esfumando Tudo muito bem E tudo Esfumado Agora Vamos selar Tudo isso Porque a gente Já usou Muito produto Molhado E o pó É o que vai Fazer Essa pele Durar Certo? Então Eu vou usar O pózinho Translúcido Da Playboy Minha cor É A1 Eu tô Apaixonada Nesse pó Ele é muito Fininho Quase derrubo Tudo de novo Que a pessoa Aqui Meu Deus Vou vir com a Esponjinha Porque eu vou Depositar Esse pó Bem aqui Nos lugares Que a gente Iluminou Ele vai ajudar A iluminar Mais ainda E Pra selar Muito bem Esse corretivo Ele deixa Um acabamento Na pele Muito lindo E aí Eu venho Aplicando Pode botar Bastante pó Que depois A gente Tira Isso aqui É o que Vai fazer A sua Maquiagem Durar Não Economiza No pó Que ele vai Segurar Toda essa Base Esse corretivo Que a gente Acabou de aplicar Aqui no queixo Topozinho Do nariz Isso é ótimo Pra quem tem Rinite Daqui a pouco Eu começo Aqui o show Dos espirros Venho aqui Mas Tudo pra ficar Bela Né Que eu não sou Obrigada Nada Venho aqui Abaixo De onde a gente Aplicou Contorno Já aplico Também Pra evidenciar Mais ainda Contorno Que a gente Fez Gente Acabei de lembrar Esqueci de esfumar Aqui embaixo Corretivo Meu Deus Já ia eu Saí com o corretivo Aqui Menina Todo Marcado Vida real Acontece Pouco pó Tá meninas Não exagera Brincadeira Pode tacar pó Muito pó Que a gente Quer que essa pele Dure Entendeu Vamos agora Selar o contorno Vou vir nessa paletinha Da Mary Kay Aconteceu uma coisa Que agora Que meu Deus Eu não quero nem olhar Pra esse chão agora Voltando Voltando com a minha paletinha Da Mary Kay Com uma peça A menos Aqui Com esse pózinho Aqui Vocês pegam Um pó que seja Um ou dois tons Acima do seu tom De pele Certo? Pra gente Selar esse contorno Vem aqui Onde a gente Aplicou o corretivo Selando tudo Tô aqui pagando de doida Fingindo que nada Aconteceu Estou Estou preocupada? Estou Acabei de perder um produto Mas É a vida Vem aqui Selando tudo Aqui embaixo Não podemos esquecer Gente Dar uma palpadinha Agora no nariz Eu vou pegar um pincelzinho De esfumar Pra facilitar Mas a gente também Vai selar aqui Esse contorno do nariz Com o pózinho Não somos obrigadas A sair Com o nariz Grande Nossa Você fez cirurgia Fiz Fiz uma rindo Que eu sou rica Contorno Selado Agora É hora de remover Todo esse pó Vai polindo bem Essa pele Espalha pra todo O restante do rosto Nossa Eu tô apaixonada Nesse pó Da Playboy Contorno E iluminação Ok Agora vamos dar uma cor Pra esse rosto Dar uma corada Nessas maçãs Minha gente Vou usar esse blush Da Eudora As pérolas iluminadoras Eu amo 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 Ele dá um efeito lindo Fica rosadinho E fica um brilhinho Na pele Sabe Tipo você fazer Aquela carinha de medida Assim Sabe E aí Aqui onde ressalta É onde você aplica o blush Ó Muito metidinha Ela Passa um blushzinho Pra parecer que tá com vergonha Sabe Dá uma cara de saúde Minha gente Nesse rosto Pouco pálido Né Aqui ó Chururu Chururu Agora Iluminador Minha paletinha Da Ruby Rose Vou pegar um pincelzinho Este aqui da Macrylan Que ele é um pincel de esfumar Bem grandão WB500 A numeração Vou vir nesse tonzinho aqui Que ele é um dourado Meio rosadinho Sabe E vamos dar brilho Pra essa make Porque não somos obrigadas Não é? Não somos obrigadas Eu amo iluminador Certo? Não economizo Não economizo Porque eu gosto Porque eu gosto de brilhar Eu gosto de aplicar com o pincel De esfumar Porque já fica Bem esfumadinho Outro lado Pena que Pena que na câmera Não vai dar pra ver O efeito Que esse iluminador dá Mas ele é lindo Muito lindo Passa bastante Que a gente quer brilhar Pontinha do nariz Pontinha do nariz Pontinha do nariz Centrinho Aqui no bezinho dos lábios Que dá uma ralçada Só aqui no meio Mascarazinha Colar um cílio Porque também não sou obrigada E volto Pra finalizar esse vídeo Pele pronta Colei uns cíliozinhos Passei um batom E é isso gente É assim que eu faço A minha pele É... Profissional É claro Quando eu saio à noite E tudo mais Quando eu faço Maquiagens mais carregadas É claro que Como eu tenho acne O relevo Não dá pra tirar Mas assim Tira todas as manchinhas A pele fica bem bonita Bem contornada Bem iluminada Pra mim Uma pele bem feita Um cílio e um batom Já tá Perfeita Não quero mais nada E é isso Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero ter ajudado vocês Espero que tenham gostado Se gostou Não esquece de clicar No gostei pra mim Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho de notificações Porque eu posto vídeo Toda semana E aí Assim que eu publicar O YouTube Já te aviso em primeira mão Certo? Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Se gostaram E também me sigam no Instagram Gente Que eu sempre posto Coisinhas por lá E é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau